Nossa piscina natural, nosso hotel fazenda, nosso resort, nosso paraíso, uau! Só tem um barrinho lá, sabe? Mas o que? O mês que vem já é agosto, né? Aí fica seco o córrego só quantos meses? Agosto, junho, julho, agosto, não, mas julho ainda tinha água Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, uns quatro meses só sem água Então se fizer a piscina, cuidar certinho, é muito tempo ... Uau! ... ... Tá aí ... Tchau.